Eu sou o Luís Ricardo Simon na KSW 23, eu sou o treinador e o tłumac. Primeiro, a minha pergunta sobre a luta. Luís esperava que o Mateus fosse mais agressivo? Ele sabia que se eu botasse meu jogo ali, ele não iria ter a mesma reação que ele teve nas lutas passadas dele. Ele sabia que o Mateus era um treinador, ele gostaria de lutar, mas ele sabe que se ele fizer o seu trabalho, o seu treinador seria melhor do que ele. E no meio da luta, parece que o Mateus, seu oponente, estava muito mais cansado. Ele percebeu isso? E como ele tentou fazer uma vantagem para ele? Ele falou que na metade da luta o Mateus parecia mais cansado que você. Ele queria saber se você percebeu isso e como você levou isso como vantagem. Na verdade, realmente no momento ali eu não percebi. Consegui perceber mais no terceiro round quando o meu coach começou a conversar mais comigo, falando da situação da luta e tal, da movimentação como é que a gente estava fazendo e consegui visualizar melhor a luta ali no terceiro round e vi que ele estava mais cansado. até o segundo round, ele não sabia nada, mas depois do terceiro round, ele ouviu a falar com ele que o cara estava mais cansado do que ele, depois que ele ia continuar, e ele poderia manter o seu trabalho muito forte. Tem alguma informação ou confirmação que vamos ver o Luis aqui no KSW? Ele perguntou se tem alguma informação que a gente vai ver você de novo aqui lutando KSW. Bom, vão estar me vendo sim, com certeza. Só não temos ainda a data correta ainda, não temos a certeza do evento, mas ainda vamos ver aí participar do KSW. Ele falou com o proprietário do show e o proprietário disse que, claro, ele vai voltar ao show novamente, mas não diga o dia, é o final do ano ou o começo do próximo ano. Ele perguntou se você teve alguma surpresa ou ficou surpreso com alguma coisa porque foi pela primeira vez que está lutando aqui na Polônia ou se foi diferente lutar aqui na Polônia? Nossa, foi muito diferente. O evento era muito grande, muito grande, eu já esperava que o evento tivesse bastante público, assim, fosse bem organizado, mas eu não esperava que ia ser tanto, assim. E tipo, pô, na hora que eu cheguei no ginásio, assim, que eu vi que eu entrei no ginásio, assim, que eu vi que eu entrei no ginásio a primeira vez, que não tinha ninguém ainda, ainda não tinha ninguém dentro do ginásio, eu entrei lá, olhei e vi, cara, aquele espaço, o ringue montado, aquelas luzes, o som. Então, já me emocionei, quase chorei, porra, fiquei emocionado de ter lutado aí na Polônia. Ele pensou que isso foi muito incrível, porque quando ele foi na ginásio a primeira vez, ele olhou o ringue, as luzes, o som, e tudo, ele foi impressionado. E ele pensou que tudo foi incrível, ele conseguiu emocionado e quase chorou. Ele também tentou algumas boas técnicas, boas técnicas, como o jogador da esparência e tudo isso, ou seja, é o estilo dele ou tentou impressar a gente aqui na Polônia? É, você mostrou boas técnicas, técnicas que nem quando você deu aquela joelhada pulando e movimentou bem, é teu estilo mesmo, jogar diferente, assim, ou você fez só pra impressionar o pessoal aqui, quando viu que ele estava cansado? Não, não, meu estilo, eu sempre, sempre desde a época que eu lutava só o Muay Thai já, meu estilo sempre foi esse, a gente só adaptou com o tempo na academia onde a gente treina, a gente treina muito movimentação, boxe, muito treino da academia Strikers House e a gente sempre treina isso e a gente só vai adaptando uma coisa ou outra, mas o meu estilo sempre foi esse. Não, ele sempre lutou assim, ele gostou de fazer 2 meses no white stand, no começo ele lutou apenas no Muay Thai, então ele sempre gostou do boxeiro, ele sempre põe os braços, ele gostou desse estilo. Ok, um momento, porque meus amigos querem perguntar algo. Adam, quando você perguntou? Eu vou só editar, então não se preocupe. Ah, ok. E antes de eu deixar você ir, tem uma pergunta sobre quantos lutas você tem no contrato com o KSW? Ele quer saber, antes da gente terminar a entrevista, quantas lutas mais a gente tem fechado com o KSW. Por enquanto, uma só. Até o momento, uma mais luta. Ok, então muito obrigado e até mais. Primeiro e até mais. Valeu. Obrigado. E aí